A palavra que eu mais gosto em português, eu acho que é o amor. Gratidão. Essas são as palavras mais boas, né? Pra você ser grato, você reconhecer o que as pessoas falam, eu acho que a gratidão é a palavra mais essencial pra todas as áreas, né? Eu gosto da palavra angola. A palavra que eu mais gosto, que eu brinco, eu falo, essa palavra é minha, eu vou registrar no meu nome, é a palavra capucheta. Pra quem não conhece capucheta, gente, é um pipa, um papagaio, né? Feito de jornal, que as crianças que não têm grana, eu fiz muito pra gente poder subir ali no ar, também estar ali contemplando o céu junto com as outras crianças. Oblico. Oblico eu gosto bastante. Eu acho que pode significar várias coisas, tem sempre uma coisa meio chave, assim. Eu sou apaixonado pela língua portuguesa, então eu vou deixar assim, pra mim toda está valendo.